Dança comigo, eu quero é ver você dançar com o Jéssimo, vai! Para bailar La Bamba Para bailar La Bamba Que necessito uma boca de graça Eita, La Bamba Uma boca de graça pra mim partia Oi, arriba, i arriba Oi, arriba, i arriba, i arribirei Por que serei, por que serei Eu não sou marinheiro Mas é muito legal La Bamba, né? Dois tempos de La Bamba, música e morredora jamais morrerá, né não? Você quer pra chamar o que que você quer pra chamar? Ah, você quer transacionar agora? Então joga no ar, vamos lá, solta aí Professores invadem praças do Rio para dar aulas de graça Rapaz, que gesto maravilhoso dos mestres, né não? Rapaz, eu tô... Quero ver isso aí Vou até colocar o óculos e visualizar melhor Vamos lá, joga no ar Agora Você Já É Capaz Aos 86 anos e apesar de trabalhar em uma biblioteca, Edna mal sabia ler Agora a situação está mudando com o projeto Adote um Aluno que oferece aulas particulares gratuitas em praças públicas do Rio de Janeiro Nunca é tarde demais, né? Porque a gente fica assim, às vezes você fica uma velha, não sabe ler, não sabe fazer nada, não sabe... Aí já... Se eu souber ler, já fica uma velhinha enxergando e lendo, né? Edna divide esta praça de Botafogo com outras pessoas de sua idade, mas também com estudantes de ensino fundamental e médio que aprendem várias matérias. Eles se reúnem em grupos de, no máximo, três pessoas, supervisionados por professores. Tudo começou por iniciativa do engenheiro Silvério Moron, de 64 anos. Depois de muito tempo dando aulas particulares para alunos de colégios privados, ele decidiu compartilhar seu conhecimento com aqueles que não podiam pagar. Se cada um de nós que tem conhecimento adotar um aluno, né? O projeto já está chegando a 300 alunos, então imagina só onde nós podemos chegar. Nós podemos melhorar muito o nível de educação da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil, porque isso aqui pode ser expandido para o Brasil todo. Silvério pendurou uma placa na praça em março do ano passado, se oferecendo para tirar dúvidas de matemática e física de graça. Mas os alunos só chegaram depois que a iniciativa viralizou nas redes sociais. Atualmente o projeto se espalhou e já funciona em outras praças da cidade. Eu só achava lugares muito caros. A aula é uma hora, duas vezes na semana e o valor é exorbitante. Então, aqui me ajuda muito. Iniciativas como a de Silvério tentam melhorar a educação no Brasil. O país ainda tem mais de 11 milhões de pessoas maiores de 15 anos que não sabem ler ou escrever. De acordo com o IBGE, a taxa de analfabetismo é de 6,8% da população brasileira. Você que ia animar a sua checa do inteiro, tá aí o macarrão da banda Tagarela, 8127 e 2630, né não? Só gente bonita com ele aí, né não? Que legal. Olha, presta atenção aqui. Eu vou mostrar pra vocês a nossa espuma flex, aqueles colchões maravilhosos, né não? Espuma flex, colchão lindo, bonito, onde você passa um dia estafante, trabalhando, aí chega em casa com a família, deita no colchão desses aí, você fica feliz, ó. Preços incríveis direto da fábrica para o seu quarto, né não? Espuma flex é uma marca que tá espalhada pelo interior. Agora, se hoje tem alguém que aniversaria aí, que você quer presentear com alguma coisa linda, Casas Vidal, mais de 50 anos de história. Mais de 50 anos de história, nossa Casa Vidal, Rua Grande, Rua de Santana, lá no Monumental, né? E a Rua Grande, agora em julho, vai praticamente ser entregue aos comerciantes, né? Graças a Deus, vai ficar uma coisa muito linda a nossa Rua Grande, que é o verdadeiro shopping a céu aberto. Espera aí, isso é o Rafael Leite, é o Rafael Leite, vem cá o engenheiro Rafael Leite, que tá lá na esticada da litorânea, rumo ao Olho Dague, encontrou com o engenheiro Baldo, não acredito. Deixa eu ver, o que ele mandou, deixa eu ver. Vai. É, cadê o vídeo? Eu quero ver o que ele falou. Vamos ver se roda o vídeo, cadê? Não. Ah, o... Vem. Ah, rapaz... Ah, o vídeo... Rapaz, é o leite, rapaz. O Baldo tá... Deixa eu ver, vai lá, roda aí. Ah, então tá bom, abraço pra vocês que estão ligados com a gente aí da esticada da litorânea até o Olho D'Água. Tá todo mundo ligado, até na obra. Eu não sei como é que eles assistem lá. Eu acho que eles veem... A obra tá lá, tem uma televisãozinha, rapaz, a difusora tá em tudo, qualquer lugar. Não tem jeito. Olha, diversidade na educação na Califórnia inspira respeito entre os gêneros. Confira na TV, só aqui, aqui, você vê. Vamos lá. Atena Kews e Skyline Onyx são duas drag queens. Elas estão em Riverside, na Califórnia, e leem a história de um dinossauro que aprende sobre boas maneiras. Na contramão de discursos conservadores, elas fazem parte do Drag Queen Story Hour, um projeto de leitura para crianças. O livro de histórias infantis aqui se tornou uma arma contra o preconceito, ou melhor, um instrumento de educação e conscientização. O Drag Queen Story Hour é sobre pessoas lendo para crianças. Não há nada, nada de obscuro nisso. Não é nada além de receber alguém aqui, ler livros para crianças e fazer com que elas se sintam bem-vindas e incluídas. Aqui, parece que quem se surpreende mesmo com as drags são os adultos. Basta terminar a sessão de leitura e todos querem posar para fotos. Eu acho importante que meu filho veja como algo normal, aceitável. Não há do que se envergonhar. Se eu continuar a levá-lo em eventos assim, se torna parte da vida dele. Eu especificamente nunca tive um modelo para olhar quando criança e pensar, é ok ser gay, uma Drag Queen, para ser o que quer que eu quisesse ser. Por isso, eu acho importante estar aqui hoje, para mostrar a essas crianças que elas podem olhar para alguém e ser quem elas quiserem. A livraria não escapou de campanhas de ódio na internet. Em uma das sessões, foi o epicentro de uma tempestade de extremistas cristãos. O dono também foi alvo de insultos e ameaças nas redes sociais. Mas os ataques, involuntariamente, se tornaram publicidade. Atraíram ainda mais adeptos à iniciativa. Uma prova que disseminar empatia e amor é mais contagiante que disseminar ódio e preconceito.